Ah, cheguei... Ah, já chegou... Estou aqui com uma puta de uma apta que me está a dar umas dores... Para casa... E aí, caralho que ainda não é para ir até claro... A gente sabe que estou a iniciar a transmissão... ... ... ... ... ... ... Tem uma calminha O teu parceiro não chegou, Michael O meu pai tá ouvido Não é uma merda? Ei aqui pá, estamos em ultimo, estás a brincar comigo aqui Os pontos quem faz basicamente são só eu e é quando faço O gajo acha que ainda só pontuou duas corridas E a porcaria que ele fez avançar para fora Até a próxima E a próxima Opa 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 Eita puta que pariu Fazer aqui uma merda, foda-se Tá em tua merda, não acredito Eita puta que pariu Eita puta que pariu Ai o xx boss pt guerra Todo inflamado Vai haver guerra Porquê? Porque ele vai bater contra ti Eu acho queira que sim Que eu comece alguém a soltar o chat No chat No chat Veste cá o prémio em fair play e se o pessoal não se parta bem Oh 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 Olha eu é o que eu digo Eu vou me portar, para já tirei a voz Foda-se, vocês tirem a voz Eu não vou tirar Não, tira a voz da conversa, da party Então mas isso é vocês têm que impedir o chat Eu acho sempre que vocês conseguem conferir-me isso Cada um que não quer falar é que tem que meter lá no chat Quando vais lá a party E dizes que não queres que a tua voz seja partilhada Eu acho que pus isso, mas não tenho certeza Mas também não vou lá ver Porque se eu aplicar isso é a minha voz que não vai sair na gravação Eu Também não se perdi nada Tá bem eu sei que a minha voz não é por aí nada a ler mas Eu prefiro estar lá a conversar do que estar a ser uma... Já é uma merda de stream Então ainda sem ninguém a falar ou assim também Pior fica Pior fica Só tinhas a ganhar, digo-te já Ah eu não tenho nada a perder O que é que eu tenho a perder? Caralho Caralho Estou a pensar aqui na merda Os arranquei o joystick do meu carro Foda-se Já conseguiste fazer isso? A consola central Estava à espera dos gajos Estava a mexer naquela merda Puxei por cima e parti aquilo Agora se parece não vem nem aquela merda toda da consola Agora se parece não vem nem aquela merda toda da consola Como é que é um configura de mim não creio? Ai Com certeza mesmo Tens que ir agora roubar uns quantos Para meter no aterro E para ficar subsolento Aquilo é o radio mesmo que o completo é o joystick que controla o radio ao meio É Olha, vamos sequer se não está na hora Tá Tá Estamos à espera do Luís Mendes Sabes quem é o Luís Mendes ou não? É foda-se Dez-me livre Sabes que isso ele vem Hã? Sabes que isso ele vem Dez-me livre Agora está aí o vome Já chegou 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 agora Estava à espera da tua chamada Só faltam hoje Não, porque ainda estão os outros que não deram spectator a chegar E a gente vai ser os bandidos da zona Vou estar quieto Começa de novo Se fosse bem feito, bem feito, fazíamos um semáforo Quase Se a mulher está indo para o radio Bora Sim, bora Se te fizer pode pôr, a gente também pode Estamos a seto hoje é Olha aqueles lá, eles não meteram lá nada de radio Mas pronto Diz-se mosquito, eu disse Dis-se? Lá, está bora Siga, siga Vem cá a notificação. Mas a corrida, a corda, vamos arrancar isto. 26 voltas, 26. Oh, isto é médios e duros. Olha que é soft duro, pariu. Soft duro. E o soft faz quantas voltas? Treze. Paria. Treze. Então é soft médio, cara. Dá para fazer soft médio. Só disse duros no caso de teres que ir às boxes e teres que trocar. Ah, ok. Mais cheio de duros e compensa. Ya, ya. Ya, Michael. Estou contigo. Ya, puto. Ya, man. Peace and love. E quando nós nos metemos naquela liga, aos shabbats? Tá, é da estrangeira. Os ingleses. Vocês só se metem em merda. Aquilo é que formava. Quer dizer, eles é que não sabiam conduzir e nós, e eles mandavam vir é que com quem sabia conduzir, mano. Ai, cara. É que mal aí, mano. Foi nessa, acho que foi nessa aí que eu consegui, ah não, não. Não foi. Mas foi aquela que conseguimos fazer tipo, jogo em equipa. Todos os quatro. Lá com o Cristiano e tudo mais. Há chuva em Imola. A fazer ali o tampão. Ali à frente dos caras. E a chuvia para 14. Olha, não dão chuva, mas também não dão um tempo muito solarente. Também. Eu até vou sair já que é só por causa das coisas. Ai, já tens o acerto? Ora, não brinco. Ai, tu és mal. Tu és mal, vou dizer à minha mãe, ué. Que dar é este, não sei. Já não sei, olha, já nem sei. Já nem sei, vou mesmo assim, bora. Tá por tudo já. Depois quando o carro começar a rodar ele vai dizer, não sei o que é que se passa. É, não sei o que é que se passa, bai. Tá tudo fudido que se foda. É então, tem que estar à espera pessoal, vamos lá. Ainda vai ser o Iro Primeiro que eu. Anda lá, anda minto. Eu paguei. Ei, já seis da minha frente. Foda-se. Agora vais me atrapalhar a volta inteira, meu. Estamos prontos. E esta pique é tão... É aço. Ah, lembra-te, Iori. Só aço. Ah, e aqui não há ABS, foi, não? Na curva, deixa o aço passar, ok? Aço. Aço que eu peguei satiá. Que bom azar para ir logo. Agora. Dá-lhe, meu xevalozinho. Eu já invalidei. Também estás na alto leve. Tem mal o seu passar este gajo? Não. Como é que ele se acha até aqui? Passa. Passa. Pô, és que tu aqui andas banquitas, tu aqui costumas ganhar? Não é? Não é? Lá está aí ele armado em côno. Não é armado em côno, mas esta pista é feita. E eu gosto da pista, mas... Boa noite, Miguel. Boa noite, Miguel. Boa noite, Miguel. Boa noite. 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 Só que eu vou abrandá-los. Jinte não passaste. Não. O hancho não me deixou assalá-lo. Vai! Dá-lhe, dá-lhe que eu estou trazido. E o carro se impõe, ó. já perdeu, foda-se, cujo o primeiro sem melhor setor eu acho que meteste no caralhinho, tu és mau o ônibus 19, não é sério? ah, eu já firmo não tem gasolina vou deixar toda a gente passar só vou adiantando que é que podes apanhar por chão nas retas olha que eles voem em rapidos, agora vamos chegar a peste base eu acho que eles não passam ui vai saber porque vai ser apertado eu acho que é um bom vambora temos uma brecha agora para andar na rua Você está com gasolina? 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 voltas 5.1 voltas Vai com 6 litros Espera ai Se a Pox é manada Quanto é que vocês fizeram na primeira? Eu tenho um 29.522 Um 29.025 Olha mas eu estou em décimo Eu quero arrancar décimo primeiro para escolher médios Acham que vale a pena Ou então ter-te saído médios agora Mas aí se for gastar médios Mas depois vem os juros também é mal Com médios Fiz 3 voltas neles Com desgaste de 3 e 2% Nos médios Ah tu fizeste isso sempre de médios? Sim Foi bem bom então Eu faço sempre as primeiras é de médios Entendido Parando nessa volta O que é que este gajo que é? Foda-se Espera Também já estou bem assim Eu gosto de ir de trás Ai eu esqueci de me tirar a p... Ai a puta da gota outra vez Na terceira lembrem-se como se conseguiu Para já não está sem ninguém muito rápido Ah mas ainda falta 10 minutos É no fim que eles aparecem assim E o Jorginho de médios entre saíros Jesus! PDR Fálico saiu. Ah, eu gosto mais do Cisente. O Cis está com um muito melhor aspecto que o outro em termos de interiores. Por isso, fazemos o jujiti e talquilo ao primeiro vez com o Cisente. PDR Fálico saiu! Já saíste? Ouve um tempo? Já és para o arriscar e sair de médios? Eles estão aqui a reclamar já comigo e o que é que se passa? Estás todos de médias? Será que vão sair médios e depois vão pôr softs no fim? Sim, porque ficas mais rápido. Agora já está de médios para eu fazer isso. O terceiro e o quarto estão de médios. Mas o quarto ainda chegou a fazer um tempo de macias. O terceiro fez este tempo de médios. Eu acho que aqui os softs pôr os médios a diferença vai ser pouca. Pelo que ouvi pelos dudos. Eu vou gastar mais um jogo de softs que depois não uso para mais nada. E pronto. Também não treinei a pica. E aí não pus gasolina. E aí é miserável. Acho que ainda consigo ficar ali atrás do boss. Miserável. Se eu meter softs acho que ainda vou atrás do boss. Não pode ser de certo. Olha o que tem me recordando está fora. Eu não consigo fazer bons tempos. Eu passei em Austin. Eu passei em Austin. Eu passei em Austin. Eu pensei em Austin. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não tenho certeza agora. Eu não consigo. Eu estou a FBI. Eu vou te descontar. Eu estou a dar nada. Estavam todos no 27? Estavam todos no 27? Os primeiros? Uma da estação... insanlar em comadre... Olha, nada a falar? Ai, espetei-me. Eia, fai-te a fuder meu, não é a pita da boca. Foda-se. Foda-se. Eu não sou bom para fazer voltas assim. Esquece isso. Não vale a pena. Qualificação nunca foi muito forte. Está aqui um espetado. Quem é que foi o espetado? Será que eu consigo sair e dar outra volta? Consegue. Falta 5 minutos. Eu não sei a gasolina que tenho. Restam duas voltas de combustível. Eu vou arriscar-te a fuder. Arrisca-me. Eu quero quem tem. Foda-se. A Yann está a pescar a luz à gasolina. Sim. Será que vai dar? O que é que vai dar? E aí não vai melhorar para nada! Foda-se! Foda-se que miséria! Como é que eu... Não consegui ficar em sexto! Vou ficar em sexto até agora! Ainda vou marcar agora a volta! Que puta! E aí E aí E aí Não vou marcar mais! Eu só estou a guardar os pneus! Não vou marcar mais nada! Não vou marcar mais nada! Ainda podia tentar marcar novamente! Se nós quiser ficar sem gasolina a noite! Não vou marcar mais nada! E aí E aí Confirmado! Vamos te receber no fim desta volta! E aí E aí E aí Eu disputei-me contra ti em 5 lugares já! Na grelha! A sério chaval! Eu estava à espera de que tu fosses travar lá à frente! Não! 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 Mas Tens ali à frente! Não é naquele risco! Aquele risco é da entrada de boxe! Não é o limitador! Foda-se! Como o caralho? O limitador é lá à frente! Ali é onde tu podes ativar! Eu estava em sexto! Agora vou sair em décimo primeiro! Oh! Estás a sair ao pé de mim! Que invejoso do caralho! Não podes ninguém querer ser o driver of the day! Queres logo vir atrás! Eu nem... Nem vou ser driver of the day! Sempre posso esquecer aqui! Normalmente na posição em que... Em que saio! Quando termina as corridas! A que termine sempre... Uma posição abaixo! Ou duas posições abaixo! Normalmente! Esta merda está-me aqui a dar! Que os softs fazem 25 voltas! 25 voltas era a corrida toda! Vida útil! É o que está aqui a dizer! Vida útil! É possível que eles durem 25 voltas! Mas já estão nos 80%! Tenho os médios a 39! Acho que médios vai até ao fim nesta merda! Mas já não vais naquele coiso! Vai-se sentir a deslizar! Bem, como é que isto está? Temos o Titus em quarto! Que canado! Por umas décimas não ficaste sem... Como é que eu ainda estou a marcar tempo! Então vai esse! Tira só três décimas! Em primeiro lugar! Três décimas? Já! Basta três décimas! O outro só tem 26,992! O Luis Mendes só vence um 32! Caralho! Caralho! Nem perto da andada dos últimos! Mas este Luis Mendes! Ele está a andar muito diferente do que andava na Racing Formula! Pois é! Eu acho que ele já andou mais! Ele já andou mais na Racing Formula! Caralho! Putz! Por uma décima não ficaste sem segunda! É verdade! Por duas décimas não ficaste sem primeira! Ah! Sim! É o que eu te digo! Não está ninguém a andar assim! Por aí além! Não! Tu e o Michael têm em pace para andar! Ele está a foda-se! Está no 27! Estás a brincar! Têm em pace para andar com os a frente! Eu não! Eu vou sair a décimo primeiro ou décimo segundo! Isso não quer dizer nada! Foda-se! Olha o Patrick em décimo! O Patrick este ano também é outro que está... Os cheats acabaram ou não? Parece que sim! O Patrick tem andado lá em cima! Ah! Teve a última corrida mas antes disso também andava cá para baixo! Não! Tem andado lá em cima desde o início! Não! Ele esteve no pódio! Ele esteve no pódio pelo menos duas vezes! Mas está muito inconsistente! Eu apanhei o Patrick a correr no Monaco! E foda-se a contar uma coisa! Eu Jesus! Eu passava por ele! O problema é que o gajo anda só a saltar em pista! Esse é que é o grande problema! Está um perigo! Eu não sei se agora ele vai estar assim! Na outra corrida teve essa porcaria que eu vi! À frente o gajo saltou de uma maneira que deu um grande encosto no outro! Ele estava na ponta da pista e apareceu em cima do outro! Só vês o outro tipo ali aos zigzags! Já! Ele nem está aí! Ele deve ter a neto aos saltos! Serio mano! O problema é que depois limita o peso de um gajo porque está com medo de passar! Já! Tens medo de passar! Aconteceu-me isso nessa corrida! Eu não ozelarei porque estava com medo de passar! Softs médios! Como é que é malta? Softs médio? É isso é isso! Quanta gota que vocês vão meter? Vai eu vou pôr... Faz 26 voltas vou pôr 26.9! Prontos é isso! É o quê? Mas em que posição? P11! Aí não! Como eu me classifiquei com os softs não me deixa trocar os softs! Aí é para isso é que é merda! Mas eu estou em P11! Só por causa daquela coisa! Não dá para trocar se não está! Ia arrancar de médios! Tá! Mas não tem Patrick! Vai estar no bot do dedo para ir! Não está Patrick? Não! Não! Não está não! Vai andar o bote! Vai! Olha está aqui a minha frente com o x! A frente! Iiii! É que um caralho! É mas isso aumenta para dar mal ao bote! Certo! Vamos esquentar o carro nessa volta! Vamos testar as baixas! Vamos testar as baixas! Vamos testar as baixas! Vamos testar as baixas! Vamos testar as baixas se puder! Foda-se! Patrick entrou com um x no bote dele! Mas aí as entradas era só nas qualies! Não era na corrida ou é? Não sei! Eu tenho que ter que ser especificado! Até que nem nas qualies deveria ser mas só! O Titas vai reclamar! É bem! O Titas vai reclamar! É pá! Isto não pode ser! Eu vou fazer uma paragem mais cedo! Eu não vou esperar pelas 11 voltas de softs! Eu acho que vou... A décima! A mim mandavam parar a décima! A mim não! Mandavam mandar parar a décima primeira! Pesaro não espera! Parece que vocês não têm mais vida que os meus! Ah! Os meus são novos! Já! É isso! É pá! Estão sendo assim se cada parque só desse na... Vamos ver! Depende como esteja! Eu não posso parar nem uma volta que tu! Eu não posso parar nem uma volta que tu! Só sobeu um azar e viemos parar primeiro! O normal acontece! O normal acontece! E aí já está? Já? Já? Estava a brincar com os travões. É, na entrada da pita. Sabe uma maneira de aquecer rápido sem estragar pneu? Travam e aceleram. O pneu fica em canto de frente e aquece o pneu. Sabiam? Mas é isso. É o travão. Estás a aquecer travão. O travão aquece o pneu. Mas isso é o que eu faço sempre. E assim não fazemos pneus. Mas tu és um coiso e não contas estes truques a ninguém. Olha, o Patrick está com uma corrida em cima. Isso eu fazia na época da Racing Formula, por isso é que eu batia. Oh Michael, bate aí contra o Patrick para eu passar. Já fiz DNF na outra. Não posso fazer mais nesta. É, para foda-se. Só eu é que ganho pontos. Aqui na time, a bem de ver. É, para lá malto. Boa sorte. Boa sorte. O Patrick já acelerou e depois ainda travou na frente. Fogas, mano. O David vai sair depressa. Já um virou. Já tenho a etapa. Ui, ui. Estão três lado a lado, aqui à minha frente. Estão mais estes gajos me vendendo para fora da pista. Eu... Estou a dar tudo. Estou com precaução. Estou com precaução. Se eu já fiz DNF na outra, não montares que está a fazer nada. Estou atrás do Léo no setting. Estou atrás do Léo no setting. O Xangai está aqui. O Xangai está na segunda. O Xangai está aqui, no décimo segundo. E aí, e tu já estás aqui à frente? Pois, já. E não passei este gajo que ele não está a deixar passar. O Xangai está aí? Está aqui, atrás de mim. Décimo segundo. Décimo terceiro nesse caso. Ah, então ele ficou fora. Foi fora da pista. É isso que está... era isso que está a dizer. Ah, é isso. Este leão não me deixa passar. Não vou forçar. Olha, o Patrick saiu outra vez. Entra e sai, meu. Vai bugar esta merda. Provavelmente ele veio para patear o carro. O carro da... O carro da pista. Como ficava cá o bote. Porque no início ele parou ali. De lá depois. Parou no meio da pista e depois parou de fora. E agora o carro dele está ali parado. Lá nas boxes. E aí, mano. Eu tenho que passar por este Félix. Isso é eu, Léo. É o mais eficaz que eu ouvi. É o mais eficaz que eu ouvi. E tem o Xangai mesmo neste... Hum... Ah, não. É o Fábio. Parecia que era o Xangai que estava olhando atrás de mim. É o que era amarelo aqui no primeiro setor. Está um fora da pista. Está um fora da pista. Está um fora da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Um, eu acho que era muito comum. Um... Então... Um... 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 Mas aquele gajo não vai sair ali do primeiro setor? Pois não sei. É o Patrick? Não, o Patrick acudeu coisas já no boxe. Sua diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente um segundo por volta. Por que colado a estes gajos? Ou o Boss e ou o Leo? Eu tenho medo de me aproximar eles. Eu tenho medo de me aproximar eles. Estou com falhas no som meu. Eles vão se matar e eu passo. O jogo vai bugar. A pala do Patrick entrar e sair. Tem que pegar a amarela onde? É o mesmo gajo ainda. O jogo vai bugar. Tem uma bandeira amarela à frente. Caio, tudo limpo. Ok, tudo limpo. Aps! Fogo Raikkonen. Essas entradas e saídas de pista são imprudentes caras. Lixa-me com o gajo todo. Agora o Leo já passou o xixi de voz Não sei onde é que eu bati com o Félix mas pronto O Gabi vem se aproximar com uma felicidade A gente não está de fudido já Elas estão de médio depois O que é que eu estou entendendo? Não sei onde é que ele está Cuidado de ver Então é sobre o que tem que ver Cuidado de ver Cuidado, cuidado. Faremos mais uma parada hoje. Uma parada e nova estratégia. Janela de pit stop abre em três voltas. Janela abre em três voltas. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 15.4 segundos. Olha, vocês verifiquem se o vosso próximo pneu está médio, é que o jogo já me ia tramar e já me meteram artes. Bom, o pneu está médio. Olha, o T-Zephora não posso ouvir. Para não ganhar. Safety card. Você tem o seu PNF para uma nova visão de estratégia. Safety card? Ah, então foi para o Meio Dish. Eu. Não tem nada na pista. Vou pegar a task, Mac. Estão a andar sempre para Marcos. Eu vou já para o médios. Jorge me saiu de ação. Estão todos nos pits. Ou isto vai para cá tudo? Não, foi só o Jorge que caiu. Vou fazer novo convite. Diz é fora de ação, foi com o ateu. Já saíste a pits? Já. Bem, agora bora. Ora lá. Perdi lugar mas os da frente médios não pararam? Jorginho entrou, saiu e entrou. Até ele passou por trás de mim, é a palavra disso. E agora tenho o Luis Mendes à minha frente, meu Deus. Pai, este homem eu não sei. Ele tem que deixar correr mesmo. Mas é ter cuidado para não levar a Drifter a Yuri que a semana passada. Mas o Jorginho está com uma Cruz Vermelha, não sei o que é que isso significa. É que não está, é o bot. Não está ele. Tem que ligar o Jorginho. Tem, saíste está à tua frente. Ah, então já está desclassificado. Mais uma opção que um gajo ganha. Mas esta estratégia já fodeu os gajos da frente? Pois, já fodeu os gajos médios. A não ser que a jogo de safety car... Mas se houver a gente também mete softs? Pois é isso. Não, mas se houver tipo lá para a volta 13, estás a ver? Quer dizer, eles têm que mudar de composto e tem. Têm que mudar de composto. Eles têm que mudar de composto? Se eles é só lá para a volta 17, se não me engano. Que vão para o carro. Por isso, virtualmente eu estou em segundo. Não, volta 15. Não é Yuri. Pá, eu agora estou em nono. Mas o Léo tem que parar. O Léo não, o Léo parou. O Mentes não parou. O Mentes não parou. E mais três ou quatro não pararam aí da frente. Os três primeiros não pararam. Eu acho que é pura estupidez eles não pararem, mas ainda bem. Mas o que é que é que eles façam? Porque estão duros? Duros? Eu era. Eu punha duros. Eu punha duros. Não foi, pois. Porque assim já não parava mais. Com a forma de nós que fomos agora já não paramos mais. Se não houver nenhum safety car, eles têm 40 segundos de desvantagem. Que é o tempo de parar na pit. Pois é, que ainda por cima aqui a pit é longa para caralho. Sim. Não é uma pit pequena. Sim. É que aqui parte uma asa para ir trocar. São 40 segundos e nunca mais faço nada. Mas podem entrar nesta volta. Atenção. Sim, claro. Mas aí é que também não sei até quando é que... Não descobri a pensar de já ter parado. Para que é que vão entrar ali. Pode ser sempre mais uma volta, não é? Ah, pois está bem. Mandar frições que ele se perdeu. Já viste se... Ah, mas está bem. Para o que eles estavam. Pois. Ah, quer dizer. O vosso estava em quinto. O que tu digas não sei. Foda. Se este Luís Mendes para passar vai ser um flum. Depois ele para arrancar é muito apastelão. E a gente não pode arrancar. Sei lá. Arrancar. O Leo está muito rápido, pá. Eu conheci o Leo era lento. Ele está muito rápido. Ele está rápido. Ele estava com o meu pace. Mais rápido. Eu não estava a conseguir acompanhá-lo. Estava a perder. Ih, já estou a ficar com o carro cheio de gota outra vez. Como é que vocês dizem que é para aquecer pneus? É travar. Travar e acelerar. Dar lock literalmente. Mas isso não fazes pneus? Não. 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 Então não estás a acelerar. Não estás a patinar. Não estás a fazer nada. Estás só a aquecer o disco. Aquece o pneu. Eu só faço isso quando estiver lá para arrancar. Já vai ser nestas voltas, filho. Agora é assim. Tenho o Gabi atrás de mim que é mais rápido que eu. Tenho o Sonic que não é tão rápido como eu. E ele está atrás do Sonic. Foda-se. O Sonic parou para trocar pneus e o Gabi pararam, não é? Sim, pararam, pararam. Que lugar estás, Michael? 10 segundos. E este Luis Mendes é um outro filho. Ele anda-me aqui aos saltos. Na pista de lá para a outra. A defesa dele é um espetáculo. Ele está indo todo lado. A defesa dele é meter-se no meio da pista andando de lá para a outra. Não apanhas fote. Que é mais ou menos isto. Cheio. E que entras ali menos. Esta época eu já estou um pouco cansado disso. Porque estás a ver muitos gais a abordarem mal as curvas. Quando tem outro ao lado. É o entrar em pista. Entrar em pista, tipo, desgovernadamente. Não, eu tenho que manter a posição. Eu quero que te lisses. Estás aí. Se tiveres damage, és tu que levas damage. Mas depois, no final, vem a falar. As pedidos de desculpa que são agressivos. Mas depois da corrida já ter terminado, não vale a pena. Sem ultrapassagens até a primeira linha do Safety Car. Fique na posição até as bandeiras verdes. Não estou a conseguir esquecer este pneu hoje. Não, isto é mais difícil de fazer só. Espera aqui, andar por cima. E as minhas fundas estão geladas. Como da maior parte por aqui. Tive que esperar que o Liz Mendes já me fodeu. Ficou dois segundos atrás do outro artista. Vou ser ultrapassado pelo Xangai. Ah mano, este gajo rezou-me, mano. É isso? Aia, mano. Não. Pô, não faz isso, meu. Ei, olha o Xangai. Faz favor, mano. Ei, olha o que também está fora. O que é que te aconteceu, chaval? Fizias a toda. Não, calma. Vai haver, vai haver o Safety Car. Estão dois carros parados. Olha, não. Não foi nada. Foi mesmo na saída do Safety Car. Mano, eu vou te passar por aqui. Passa, 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 passa. Olha, o Liz Mendes putou-se contra mim. Mas eu desviei-me. Foda-se. Ah, o Liz Mendes esquece. E agora não me deixa passar também. Vou levar o Pai, mas deixo a espinalização lá para ela estar a fazer isto. Oh mano, e bate contra mim outra vez? Este pessoal está maluco, meu. Ok, tudo limpo. Já estou a 5 segundos da frente. Já não faço nada. Quem é que fodeu essa gente aí toda à frente? Foi Félix. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 6.2 segundos. Agora, mano. Bora. Teve-me dentro da Pai. Tenho o Xang Kai colado a mim. E aí? E aí? E aí? E aí? É, foda-se. Não, eu deixo passar, mas deixo... Os teus carros não sei como é que andam mais com um gajo. Foda-se. Você recebeu a punição de tempo pelo último incidente. E aí, 3 segundos. E aí, agora estou atrás deste camelo. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRF. DRF ativo agora. Há uma nova estratégia disponível. E aí, agora estou a fazer uma volta de avanço. Calma... O Gabi rodou? Rodou aqui... Não sei se vai ver aqui, claro... Não, só rodou. O RF rodou? O Gabi. Ainda bem que ele estava a aproximar muito rápido de mim. Não, de facto, estas box são um absurdo. Estava eu. Ainda nem tinha chegado aos S's. Estavam aqui me recontando a parar. Eu estou a chegar agora e ainda vou seguir à frente dele. Não sei o que é que se passa aqui, que está aqui dentro. Ah, é o Félix. Está ali, se calhar a partir uma asa. Não sei. Não deve ter damage qualquer. É porque ele está me a dar tipo para ir trocar de pneus à volta com alguma coisa. O Félix... O Félix anda aqui às aranhas. Mãe o Félix. F bear. oucho... Eu vou deixar o Félix, agora não ... Levando o Félix. O Félix faz-me bater. O Félix fodeu o asa, de certeza. Bateu contra mim? Ele está com problemas nas curvas. O Félix? Eu passei e ele foi-me bater? Estou de lado a lado. Cuidado que ele anda aos saltos. Ele já ficou para trás. Mas tive que abrandar um pouco o meu peixe. E eu? Olha o tempo que eu perdi para o Xangai. Eu vou-me f*** com o bote do Jorginho ainda. Bem provável. Mano, estes botas não tão devagar. É, pá, nos 41. Deve aí acho. Ia mãe que a p*** de estratégia que me arranjaste, mano. Eu resolvo-se para 7 mal e nem... ... nem largo a soradora e dá para fazer a curva. Hã? É. Olha, o Félix parou-me mesmo. Ele está tendo que estar todo f*** meu. Andava aqui a f*** a malta toda. Perdi boeda a tempo que a minha boeda puniu de trás dele. A mim supostamente está a dizer que eu ainda vou ter que te deparar? Não estou a perceber. O que? É sempre que depois é que tu deparaste-me no Xio, mas que ele é muito. Olha lá ele saiu, a H tinha batido, foi o que bateu, não é? É, acho que eu já tinha batido. Minha detenu da frente até sete percento. É, como eu, pelo certo, pela esquerda. Será que está até ao fim? Tem que dar, não é? Eu acho que os da frente ainda tem que parar, há 2 ou 3 que tem que parar. Tchau. 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 O sol está a aproximar de ti, Michael. Está a 1.900. O sol está a aproximar? Não, não. Ele estava a 1.100. Agora já está a 2.900. Já passou agora outra vez a 1.900. Olha, o boss parou. Pois é, não tinha parado. Vai lá uma talochada, até tu o vais passar. O que se achas? Então são 40 segundos, filho. Estavas a 42 segundos de mim, dá perfeitamente. O que é que ele meteu? Consegues ver? Não, ele está aí para trás. Ele meteu softs, vai ter que parar de novo então? Não, softs não. Falta o que? 9 voltas? Sim. E agora daí? Que erro, caralho. Mas olha que meus punilhos já não estão grande merda. Pois não, não estão. Eu estou me arrependendo de não ter metido o Zardo. E eu? Por que o Zardo agora é que está bom a arrebentar. Agora é que era bom. É que eu tenho que abrir espaço, porque estou com 3 segundos. Olha, mais um a parar. E se vais para o pódio? Assim vou para o terceiro lugar. Se os punilhos não me esperegarem nenhuma partida. O Diga é que meteu soft. Você assobiu a 4ª posição. Estou a conseguir manter a distância para trás. Estás, estás. Eu é que tenho que recuperar porque estou com 3 segundos também. E tenho que fazer distância para o que está atrás de mim. Senão eu vou descer. Eu estou a tentar gerir isto da melhor maneira possível. Eu estou a tentar criar bateria, mas está complicado. Tentas criar bateria perto dos segundos? Foi o que eu fiz agora. Como é que o David faz voltas mais rápidas? Os punilhos deles não se gastam como os outros. Você está a distanciar dele? Estou, estou, estou. Mas esta parte da pista ele ganha sempre ali. É como tu a mim? Mas eu já prefiro perder e não perder o carro. Estás a ver? Sim, não. Mas ele não é aqui nesta curva larga. É na outra. Nesta curva larga é onde eu consigo desdar mais tempo. Foda-se, fui penalizado. Foda-se, já fui decolida. Eia, não posso crer. Ando, pera. Foda-se. Foda-se. Pode conseguir. Eia, já me tiraram de foda-me. Já te tiraram de foda-me. Ainda estou 4 segundos de ti, mano. Aumenta o ritmo. Eu também tenho que aumentar. Talvez o ritmo tenho medo que os pneus não cedam, filho. Estamos a fugir dele. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. E as minhas pilhas estão completamente feridas. A diferença de tempo para o carro da frente é de 4.0 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 4.0 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 4.0 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 4.0 segundos. E agora para passar este sofrido 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 Eu não posso empatar muito porque tenho outro de trás também, o outro de trás pode-me apanhar. Agora tenho aqui uma luta com o Luiz outra vez. E eu estou sem bateria. Pode ser como vai dar agora DRS lá à frente. Nem DRS me dá nem nada. Ai, acho que estava quase a dar DRS. Já está em menos de um segundinho. Não sei não. Eu perdi agora que pode dar tempo com o Luiz. Ele chega por causa do tempo das penalizações. O Yuri tem 6 segundos de penalizações. E ele está a 360 de mim, o Yuri. Ele tem o Luizmente ainda para passar com o Luizmente que vai te f*** filha. Estou confiando disso. Também tenho eu. E ele já está acolado na minha traseira. Tem combustível para cerca de 3 segundos. Agora ele tem DRS ou não? F***. Eu estou sem bateria. Ah, já foi. Ah, já foi. Vira, faz ele aí. Passaram o Luizmente já? Não. Mas já tens o Digas aí. Porra. Vai me tirar o terceiro lugar. Ele também tem 3 segundos. Atenção. Basta ficares a 3 segundos a mais dele. Mas não consigo. Olha a bandeira amarela. Não sei o que é que se passou. Não, foi o Luizmente. Estava ali a travar para nós passarmos. Caralho. Comigo não travou. F***-me a vida toda. Estava eu e o Digas. Estava eu e o Digas. Juntos. Então já. Caralho. F***-se. Essa é a sua última volta. Última volta da... E ele está tudo. F***-se. 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 Acho que consegues. F***-se. Hã? Acho que consegues ficar à frente dele não é mesmo? Não consigo. Consegues? Ele está com 3 segundos. Tomas eu tenho de safe e... É Tomas eu tenho 3 segundos e 3 segundos e ti também faz as contas. Não está, não está. Ele está a 2 já. Só mete aí. Dá-lhe mais. Usa a bateria vai. Mete aí 2 curvas. Vou dar tudo. Vou dar tudo o que eu tenho. Não sei algo. Eu Chê. A... O que é que ele está a ir? Está a 2 segundos, mim. Foda-se! Quarto lugar, puta que pariu, chaval! Foi bem jogado, mano. Foi bom, foi bom, mano. Foda-se, tira-me o pódio, meu. Fizeste uma boa corrida. Olha lá o que é que subimos na tabela. De onde nós começámos e o que é que nós subimos. Eu subi 9 posições, mas o Digas também subiu 9 posições. Estou-me pronto. Puta que pariu, meu. O meu primeiro pódio que este caralho tirou-me em LFMPT. Olha, foram bons pontinhos. Olha que se não fosse o Digas... Estão-me a chamar a cabine. Se não fosse o Digas, olha que eu tirava disso. Hã? Se não fosse o Digas, eu tirava desse lugar. Estava. Estava há 3 segundos e tal de ti. Estava de 3,5, 3,6. E tu estavas com 6 segundos de penalização. 6 segundos de penalização. Eu só estava com 3. Foda-se. Malta. Eles chamaram-me, não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Pode ser aquele piloto que marcou mais. Ou se não estavam com essa coisa a te chamar também. Não só o piloto do dia, mas aqueles pilotos que acham. Que devem chamar. Malta, vou até lá. Vamos ver o que é que se vai dar. Boa corrida, manos. Boa corrida. Ah, porque o piloto do dia é o que está em terceiro. Por isso é que estás a ir. Então és tu o segundo piloto do dia. Daí, ficaste em quarto. Até já, manos. Até já, fica bem. Boa corrida, mano. Não, não. Estás aí, Titas. Estou, estou, estou. Viste já o que é que o Kimber Record descreveu. O que é? Malta, quando saem de pista, cuidado, a voltar a entrar, por favor. Estragam a corrida aos outros e eventualmente a vossa por um ou duas posições. Fala ao gajo que me fez isso. Logo de início. Ah, mano. Epá, isto é uma hipocrisia total, mano. Fogo. Queixam-se dos outros quando fazem pior. Af. Fala, ó. impacted. Condições do outro. É, sim. Garca para o Forklareil.